Minha equipe tá avacalhando nesses videozinhos do Instagram, hein? Filho da p... Fala, galera! Aqui é o Vê, e no vídeo de hoje, vamos trazer novamente o quadro aqui O que você faria? Como você responderia? Que é um quadro onde eu coloco pra vocês uma situação hipotética e peço sugestões sobre como vocês reagiriam a essa situação. Geralmente, é uma situação onde a garota fala alguma coisa pra você e você fica ali constrangido, não sabe o que fazer, não sabe como reagir, não sabe se fica brabo, se fica tranquilo, se responde de maneira ofensiva ou se zoa ela, enfim, é muito legal, o pessoal tá gostando bastante e essas brincadeiras, pessoal, a gente tá fazendo lá no meu Instagram Jogo do Texto Oficial, tá? Então segue lá nesse Instagram, porque a minha equipe sempre tá postando algumas coisas que vêm por sugestão ou que eu falo pra eles botarem e é muito legal porque daí você tem a oportunidade de participar e aparecer aqui no vídeo, fechou? E a situação de hoje é o seguinte, você tá lá com uma garota interagindo com ela e ela fala o seguinte, não quero me envolver com ninguém agora. O que você faria? Como você responderia isso? Primeiro vamos dar uma olhada na sugestão dos seguidores e depois eu dou uma dica extra pra vocês. Aqui, a primeira sugestão do seguidor é mas quem é que tá falando em se envolver? E é um pouco controversa essa resposta, porque se a garota falou que não quer se envolver agora, é porque provavelmente o rapaz deu uma bola fora ou deixou muito claro que ele quer se envolver. Por isso ela respondeu que não quer se envolver. Faz sentido, né? Então você não pode chegar e falar mas quem que tá falando em se envolver? Eu entendo que isso é uma estratégia defensiva, né? De dizer, ah, mas quem que tá falando em se envolver? Mas pensa comigo, se ela tá achando e se ela tá dizendo que não quer se envolver agora é porque o cara tentou algo a mais, entendeu? Então, talvez essa não seja a resposta correta ainda. A mesma coisa aqui, ó. Eu também não, mas quem sabe você me faz mudar de ideia. Você, é se você se comportar, então você já associa a questão do bom comportamento da garota, do fato ali de, né? Se você se comportar ou se você mandar bem, quem sabe eu posso me envolver com você. É um pouco melhor que a anterior, mas ainda não é a ideal. Aqui temos outra que eu também fico um pouco em dúvida. Repita isso até se convencer. Por exemplo, a garota pega e fala Ah, eu não quero me envolver agora. E aí você, ah, então tá. Então fica repetindo isso aí até você se convencer. Na verdade, eu acho que não é tão boa também porque você vai contra a vibe da garota. No final eu vou dar a minha dica e o que eu penso sobre isso. Talvez possa esclarecer um pouco as coisas pra vocês. Mas vamos continuar vendo aqui a resposta do pessoal. Depois dessa eu vou chorar no banho. É uma forma de você brincar também com a situação. É sempre bom você botar um tom de humor na brincadeira. Então assim, ah, eu não quero me envolver agora. Ah, não, mano. Sério. Ah, droga. Eu vou chorar no banho. Legal. Pode ser usada. Aqui temos outra. Mas não seria tão mais libertador se permitir. Eu entendi o que você quis aqui. Só que eu acho que filosofou demais. Quando eu falo filosofou demais, cara, é que assim, ó. Imaginem que uma interação que você tá tendo com a garota tem que ser o mais natural possível. Essa frase, tipo, pra mim não soa muito natural. Não seria muito melhor você se permitir? Forçou, sabe? Aqui temos outra resposta que pega bastante no tom humorístico, né? Chega pra garota e fala assim, ah, tudo bem. Eu nem queria perder meu bebê mesmo. E é legal você sempre, como eu disse, colocar um tom de humor na brincadeira porque alivia a tensão. Pensa o seguinte, galera. Quando a garota faz uma afirmação dessa pra você, do tipo, eu não quero me envolver agora. O clima tá pesado, sabe? O clima tá tenso. E quando você faz uma brincadeira, você alivia esse clima e torna a interação de vocês muito mais confortável. Porque quando a garota fala isso, às vezes ela também vai estar desconfortável em te rejeitar. Então quando você bota um tom de brincadeira, tudo fica mais ameno. Pode ser uma coisa boa de se fazer. Aqui tem uma resposta que eu até gostei. O cara chega e fala, tudo bem, só que vai ser difícil resistir. Porque mostra que você tá interessado na garota, mas que você aceitou a decisão dela. Estamos na mesma sintonia então. Vamos deixar que tudo ocorra no tempo certo. Essa aqui é uma resposta lógica. Não é a melhor resposta pra usar com as garotas, mas pode ser utilizada. Se você for um cara certinho, se você estiver interagindo com a garota sem zoeira, sabe? Não funcionaria se você tentou passar uma cantada pra ela, ela respondeu, não quero me envolver agora. E aí você responde sério. Não. Isso aqui é tipo, de repente, se você tentou ficar com ela, ou tentou falar pra ela que gosta dela de maneira mais séria, ou que tá interessado nela, ela responde que não quer se envolver agora. Aí faz sentido, entendeu? Porque é tudo relacionado ao frame, pessoal. Se você é um cara sério e ela responde isso, você tem que responder de maneira séria. Se você é zoeiro, mandou uma cantada, ou você fez uma piadinha de duplo sentido, né? Que pega mais na pegada de humor, assim. E ela respondeu, ah, não quero me envolver agora. Aí, tipo, você tem que zoar mais na resposta, entendeu? Vai de acordo com a sua personalidade. Aqui tem uma que eu gostei, tá? Tudo bem. Não sou eu que vou te obrigar a ser feliz. É legal, porque, enfim, mostra que se ela se envolvesse com você, ela seria muito mais feliz e tal. Também você poderia falar assim, ah, tudo bem. Não é todo mundo que aceita o caminho da felicidade. É legal você brincar com isso pra mostrar pra ela o que ela tá perdendo, entendeu? Aqui tem outra também que eu gostei, que é o seguinte, sério? Nossa, eu já tinha até comprado as nossas alianças. Isso, claro, com um tom de brincadeira. Aqui tem outra que pega um pouco da frase que ela utilizar, né? Porque, por exemplo, assim, se ela falar assim, ah, não quero me envolver com ninguém agora. O que você responde? Hum, coitado desse ninguém. Ou então, azar de quem é o ninguém. Sei lá, alguma coisa pra falar que ela não quer se envolver com o ninguém, mas com você, quem sabe, ela se envolva. Aqui tem uma também que pode ser utilizada. Ótimo, assim as coisas ficam até mais simples entre a gente. Pode ser utilizada. Aqui tem outra, ó. Calma aí, a gente mal começou a conversar e você já quer falar sobre relacionamento? E ri. Volta aquele exemplo que eu dei lá no começo, que é um pouco controverso, né? Porque depende muito do que você falou pra garota inicialmente, que fez ela reagir ou responder dessa forma do tipo, não quero me envolver com você. Se você foi bem sutil na sua abordagem, cara, e ela respondeu assim, tudo bem você utilizar esse tipo de exemplo, entendeu? Agora, ah, sei lá, chegou pra ela e falou, ah, eu gostaria muito de ficar com você, eu tô gostando de você. E ela fala, calma aí, eu não quero me envolver com ninguém agora. Aí você não pode usar esse exemplo, entendeu? Então tem que ver o que você andou falando pra ver qual resposta também você vai dar. E agora, por último, teve uma galera que sugeriu uma brincadeira com a questão do tempo. A garota respondeu, não quero me envolver com você agora. E aí você fala, e esse agora dura muito tempo? Ou então você fala, quem sabe daqui a cinco minutos. É uma brincadeira legal, você pode responder assim também pra descontrair mais a situação. Agora vem a minha dica, pessoal. Quando você interage com uma garota, você tem que saber quanto de energia você tá colocando nessa interação. E também, como eu falei, a questão da sua personalidade. Se você é mais brincalhão, você tentou fazer uma cantada com a garota e ela respondeu que não quer se envolver com ninguém agora, cara, na minha opinião, você tem que zoar e deixar claro que tá tudo certo. Se você é um cara mais sério e você fizer essa brincadeira e ela responder que não quer se envolver com ninguém agora, você também tem que mostrar que você aceita a situação da garota. Porque eu vou explicar uma coisa pra vocês, galera. A atração é um gatilho. A garota, se você perguntar pra qualquer garota, elas nunca vão saber quando começaram a gostar de você. Simplesmente vai acontecer. E às vezes pode acontecer no momento que você aceita de boa o que ela falou que não quer se envolver agora. Porque quando você aceita, você joga totalmente a responsabilidade pra ela. Por exemplo, você tentou interagir com ela. Ela disse que não quer se envolver com ninguém agora. Você vai aceitar de boa. Tudo bem, você faz uma brincadeira daquelas. E ela vai pensar assim, nossa, será que a minha decisão foi certa? E ela vai começar a pensar naquilo. E aí, mano, você já entrou na mente dela, tá ligado? Ela vai começar a refletir sobre aquilo, ela vai começar a se questionar. Porque a decisão foi pra ela. Olha, você que tomou essa decisão de não se envolver. E uma coisa que eu acho legal, pessoal, é que vocês podem continuar interagindo sem se envolver. É isso que você tem que demonstrar pra ela. Não, tudo bem. Eu só quero curtir mesmo. Vamos continuar se divertindo. Eu gosto da sua companhia. Tá tudo certo. Porque, na verdade, cara, quando você tem a presença dela, a companhia dela, você pode despertar esse gatilho da atração em outro momento. Agora, se você for do tipo de cara que diz, ah, não quer se envolver, então tchau. Não quer se envolver, sai daqui. Cara, você vai perder o contato com ela e, consequentemente, vai perder a oportunidade de despertar esse gatilho da atração em outro momento, entendeu? Então você sempre tem que responder de forma tranquila, de forma zoeira, de forma séria. Só que sempre deixando claro que tá tudo certo, que o que ela decidiu tá bom pra vocês. Só que, pô, vocês curtem, vocês se divertem juntos e tal, e você tem que curtir essa vibe. Muito importante você entender. Muitas vezes as garotas usam isso como defesa. Quem nunca passou pela situação de, tipo, a garota falar pra você que não quer se envolver agora e daqui a uma semana ela tá namorando outro cara? Porque aquele cara soube lidar com essa situação, soube despertar o gatilho da atração, foi mais foda que você, mano. Entendam que muitas vezes as garotas vão usar isso como desculpa. Gostou desse vídeo? Pegou essa dica? Se inscreve no canal, deixa o like. Eu quero te pedir mais um último favor agora. Olha só, aqui do lado eu vou deixar todas as minhas redes sociais. Mano, não custa nada você pegar o celular agora, terminou esse vídeo, vai lá. Me segue no Instagram, segue no Instagram do Jogo do Texto também, segue no Twitter. Dá uma olhada, temos um servidor do Discord pra trocar uma ideia, pra vocês me mandarem sugestões de vídeos. Temos a nossa lista do Telegram pra você sempre saber quando sair vídeo novo. Clica aí nesses links, vão estar todos aqui na descrição. Espero vocês nos grupos pra gente trocar uma ideia. E me segue também na Twitch que eu tô fazendo uns jogos legais lá, jogando uns jogos lá com os seguidores e tal, e vai ser bem bacana. Fechou? Tamo junto e que a Força do V esteja com vocês.